O presidente do Conselho de Ministros foi ao Congresso pedir um voto de confiança aos parlamentares. Mas a sessão foi interrompida por um grupo de oposição que pede que o governo atual seja responsabilizado pelas 48 mortes que aconteceram desde o início dos protestos. Em uma crise que se arrasta há meses e que provocou cerca de 50 mortes em protestos, milhares de pessoas participam hoje de um grande ato em Lima, capital do Peru, para pedir a renúncia da presidente Dina Boloarte. Ela está no cargo desde a saída de seu antecessor, Pedro Castilho, preso e afastado após uma tentativa de golpe de Estado em dezembro do ano passado. Castilho divulgou uma carta dizendo que a medida é parte de um jogo sujo. A Procuradoria peruana apresentou ao Congresso uma denúncia contra Castilho por rebelião. Ele é acusado de abuso de autoridade e perturbação da ordem pública. Os manifestantes, em sua maioria apoiadores de Castilho, exigem eleições imediatas, fechamento do Congresso e uma nova Constituição. Boloarte, que é investigada pela violência contra os oposicionistas, afirma que algumas das demandas são desculpas para fechar estradas, mas defende que eleições aconteçam no ano que vem, dois anos antes do previsto. A atual presidente, Dina Boloarte, afirmou mais uma vez que está liderando um governo de transição e pediu para que o Congresso vote novamente à antecipação. A crise é mais um capítulo de uma longa história de problemas na política peruana. Hoje, são três ex-presidentes na cadeia, um considerado foragido e outro que enfrenta um processo por lavagem de dinheiro. A instabilidade também tem seus impactos na economia, com o setor de turismo já contabilizando prejuízos. Os confrontos chegaram em pontos turísticos, como Cusco, onde um homem morreu com um tiro no peito disparado por policiais. Manifestantes tentam tomar o Aeroporto Internacional da cidade. O Ao Ponto dessa quinta-feira fala sobre os protestos previstos para Lima e sobre os detalhes de uma crise que paralisa o governo peruano. Neste episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a repórter Thaís Guimarães, da Editoria de Mundo. O Ao Ponto, de 19 de fevereiro de 2023, começa agora. Vem com a gente! Thaís Guimarães, enquanto a gente conversa aqui, tem uma multidão, milhares de pessoas chegando a Lima para a paralisação dessa quinta-feira, que tem como alvo a presidente de Iná Boloarte. E as pautas são bem claras, né? Eles querem a presidente fora e eles querem mudanças na Constituição, ou uma nova carta, né? Desde o dia 7 de dezembro, quando o ex-presidente Pedro Castilho foi destituído após uma fracassada tentativa de golpe, ele tentou fechar o Congresso para poder governar por decreto, mas acabou preso, apoiadores deles, principalmente concentrados no sul do país, eles tomaram as ruas, né? E semana passada houve uma convocação para essa grande marcha em direção à capital, a Lima, que é para dar uma maior sustentação a esse movimento. Tem sido chamado até de Marcha Nacional mesmo, né? Várias caravanas têm saído das regiões sulistas, regiões andinas, são regiões de maioria de concentração campesina, indígenas. E as pautas são bem claras, elas até deram uma leve mudada no começo, porque era um pouco mais flexível no começo, eles já pediam a destituição da nova presidente, né? A Dina Boluart, e já falavam em eleições antecipadas, mas elas foram ficando mais fortes com o passar do tempo. Porque o Congresso chegou a oferecer, vamos então antecipar para 2024. Mas os manifestantes não querem 2024, eles querem agora. Eles querem que esse governo acabe, esse governo é ilegítimo, e que não só o executivo, mas que o legislativo seja destituído e que um novo legislativo seja votado, né? E eles também pedem, como você bem comentou, essa votação de uma nova carta, né? A Constituição que rege o Peru hoje, ela é herdada da ditadura do Fujimori. Então, tem uma série de complicações aí, essa indisposição com o Congresso, ela não é de agora, ela é anterior ao problema Castilho. O Congresso é muito mal visto no Peru, ele é tido como um órgão fisiológico, um órgão corrupto. Então, enfim, o buraco é mais embaixo. Vamos falar um pouquinho do perfil dessas pessoas que estão marchando em direção à Lima. Você falou que os apoiadores do Castilho são mais concentrados no interior do Peru, nas áreas mais campesinas. O Castilho era um presidente de esquerda, né? É, o Castilho, inclusive, ele é um líder sindical também, né? Professor primário e líder sindical antes de assumir a presidência. E, como eu falei, essas manifestações, elas têm se concentrado no sul do país desde o começo, né? Que essa é uma região majoritariamente agrícola e onde vivem muitas comunidades indígenas, como os Aymarás, que são um dos principais grupos que estão marchando. Não vou dizer marchando porque eles estão de caminhonete, de ônibus, mas, assim, eles estão indo em direção à Lima nos últimos dias, né? Os jornais de Perona, eles têm falado em cerca de 50 mil Aymarás previstos para chegar à Lima até quinta-feira, né? Aymarás principalmente da região de Puno, que é uma região na divisa com a Bolívia. Mas grupos camponeses queixoas, também da região andina de Cusco, que é onde fica Machu Picchu, eles também estão indo para a capital, né? Assim como os grupos camponeses de Cajamarca, que é a região, o reduto político do Pedro Castilho, né? O local de origem dele. Além desses grupos, você também, nos últimos dias, viu a adesão de sindicatos siderúrgicos, metalúrgicos, os setores de educação e saúde chegaram com muita força também para somar a esse movimento anti-governo no Peru, né? E é importante destacar que a convocação dessa greve geral, marcada para quinta-feira, também dessa grande marcha, ela tem sido anunciada como a marcha dos quatro suios, que é uma referência à divisão política do instinto Império Inca, que ele era formado por quatro jurisdições chamadas suios. Então isso já mostra um pouco para a gente a dimensão planejada ou prevista para esses protestos, né? É claro, a gente não consegue ter ainda uma dimensão clara do que vai acontecer, porque as caravanas não param de chegar. Há bloqueios nas estradas, tanto bloqueios de manifestantes com protestos, mas também bloqueios policiais, né? Porque o governo autorizou que as forças de segurança, elas tentassem interromper o fluxo desses manifestantes a caminho da capital. e na terça-feira, a presidente Adina Boulart, ela fez inclusive um apelo para que esses manifestantes que estão indo protestar em Lima, eles protestem em paz, né? Que seja uma manifestação pacífica, apesar de grandiosa, e ela se comprometeu a receber essas lideranças na sede do governo para conversar. Se vão chegar algum acordo, se ela vai ceder em algum aspecto, que até agora ela não cedeu em praticamente nada, ou nada mesmo, já que eles querem eleições para agora, não para 2024, né? A gente não sabe, né? É um cenário que ele está se desenrolando. Mais uma vez, eu acho importante a gente destacar que esses protestos, eles pedem a renúncia da presidente, eles pedem novas eleições, pedem uma nova constituinte, mas eles também são fundamentalmente contra o Congresso. Eu queria aproveitar esse gancho da Dina Boloarte para falar um pouco da postura dela, você falou que ela, ah, vem um impasse, mas na segunda-feira ela deu umas declarações duras, disse que algumas, algumas das demandas, como o fechamento do Congresso, a nova Constituição, são só um pretexto para fechar estradas. E ela disse que não vai sair do cargo até que sejam eleições, seja em 2024, seja em 2026, qual que é o prazo que está previsto, ela ainda tem respaldo do meio político ou ela também, assim como seus vários antecessores, ela não tem qualquer estabilidade no cargo nesse momento? Falar em estabilidade no Peru é sempre muito delicado, há alguns anos já, mas acho que, antes de mais nada, a gente precisa dizer que a Dina Boloarte, ela é de um partido chamado Peru Livre, que é um partido de esquerda, e foi o partido pelo qual o ex-presidente Pedro Castilho, ele se elegeu em 2021. Um ano depois, ele rompeu com o partido, porque as divergências internas, e tudo mais, mas ele se elegeu por esse partido, tanto que ela era vice dele. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente destacar que a Dina Boloarte, ela, imediatamente, ela condenou a tentativa de golpe do Castilho lá em dezembro. E, por isso, ela vem sendo chamada de traidora por esses apoiadores do Castilho. Em seu discurso de posse, ela pediu união e prometeu dialogar com todas as forças políticas. Diálogo será fundamental. Na semana passada, um dia depois que houve o massacre na região de Puno, onde 17 civis e um policial foram mortos durante um enfrentamento entre os manifestantes e os policiais do exército, o presidente do Conselho de Ministros, que seria, enfim, como se fosse, ele é o chefe dos ministros, ele está acima dos ministros, ele é um primeiro ministro, melhor dizendo. Ele foi ao Congresso como previsto para buscar um voto de confiança para o governo da Dina Boloarte, que é uma exigência constitucional para que o seu governo continue no cargo. Acho que vale até um parêntese dizer que o Peru é um presidencialismo peronomútil, é um semi-parlamentarismo, tem um presidente e tem um primeiro ministro. Para a gente, às vezes, é meio difícil de entender, mas é um presidencialismo que depende desse voto de confiança do Congresso. Exatamente. Assim como existe no parlamentarismo, eles têm essa... Até os ministros precisam da confirmação, né? Exatamente. Porque é sempre um processo longo. Ninguém governa lá se o Congresso não der este voto de confiança e que, considerando que é um Congresso super fragmentado com muitas legendas, essa manobra nem sempre ela é fácil e dada. Foi eleito pela maioria do povo, mas não necessariamente vai ter esse aval do Congresso, né? Mas aí, voltando, ele foi ao Congresso, como já estava previsto, para buscar esse voto de confiança e já estava instalado um clima horrível no país, porque foi no dia seguinte a essa madrugada que houve este massacre na região de Puno. E no Congresso, diante do Parlamento, ele defendeu a integridade desse governo temporário e também diversos pacotes econômicos. E foi aí que acendeu uma luzinha. Assim, já vinha sendo imaginado isso, mas ficou mais claro para siglas de direita do Parlamento, que são majoritárias, para que lado esse governo está querendo tocar. E foi assim que ele conseguiu o voto de confiança com o apoio dos governos de direita e outros conservadores, incluindo o Força Popular, que é o partido fujimorista, né? Do Peru. Então, assim, o governo da Dina Boloarte, ela conta com o apoio dessas legendas mais conservadoras, que são maioria no Congresso, mas, por outro lado, ela tem sido muito criticada pelos seus apoiadores e pela esquerda de modo geral. desde que os protestos começaram, cinco ministros da Dina Boloarte já renunciaram, incluindo o ministro do Trabalho, que ele anunciou essa renúncia no Twitter na quinta-feira passada e, na ocasião, ele fez um apelo para a presidente pedindo que o governo se desculpe pela morte nos protestos e reconheça os erros nas respostas que as forças de segurança deram, consideradas desproporcionais para o que estava acontecendo. E ele também se mostrou a favor dessa realização imediata de novas eleições que estão negociando para 2024, mas, originalmente, elas são previstas para 2026. Então, existe um cabo de guerra. Ela tem um apoio da direita que não é o local de origem dela, ela é, originalmente, de esquerda, mas, tanto que tem-se feito uma piada dizendo que a Dina é uma esquerdista Nutella, né? Ela não é raiz. Ela, né? Quando ela entendeu que tinha que ir para o lado da direita, ela está indo ou, enfim, está sinalizando alguma coisa. E, além disso, ela tem 71% de reprovação popular, ou seja, tempestade perfeita, mais uma vez. Deixa eu pegar esse gancho do que você está falando aí do Congresso e dessa questão das eleições. O Congresso também dá alguns sinais confusos, né? Por exemplo, nessa questão do adiantamento das eleições. Isso ainda não está fechado, né? Aparentemente, tinha um acordo para antecipar, mas não para agora, para 2024. Ainda alguma resistência em adiantar a votação em quase dois anos? Não se equipeta isso. O plenário do Congresso, ele aprovou no dia 20 de dezembro uma reforma constitucional, como se diz, para antecipar essas eleições gerais para abril de 2024. Originalmente, elas estavam previstas para 2026. Só que essa mudança, para ela realmente valer, para ser aprovada de fato, ela precisa ser aprovada em duas votações, né? E que até o momento não tem uma data para acontecer essa segunda votação, justamente porque está muito rachado. ali o parlamento, né? Alguns congressistas de direita, eles se juntaram e entraram com o pedido para que essa avaliação aconteça no dia 15 de fevereiro, né? Mas, isso ainda precisa ser votado para ser votado, né? Eles têm que decidir se eles vão mesmo discutir no dia 15 ou não. E, se a medida for aprovada, o congresso atual, ele fica até julho do ano que vem, então até julho de 2024, né? Quando uma nova legislatura tomaria posse. Só que aí, isso não resolve uma das principais demandas dos protestos, que é justamente eleições imediatas, mudança geral desse congresso que está lá. Mas, claro que o congresso não tem o menor interesse de dissolver a si próprio e convocar outra eleição, né? Obviamente. Obviamente. Mas aí, uma coisa interessante que é, um argumento que eles usam e até, posso até dizer assim, são pessoas contrárias à antecipação para 2023, mas são vozes mais moderadas, é que, tecnicamente, logisticamente, também seria um pouco complicado, porque você não convoca eleições gerais assim, instalou, está pronta a eleição, o preto está na rua, é só votar e resolver. Não funciona bem assim, tem um tempo de preparo, tem uns órgãos eleitorais que precisam se organizar. E alguns falam que essa preparação precisaria de pelo menos uns seis meses. Pelo menos, né? Então, para além de tudo, da falta de vontade, de ânimo do congresso, tem realmente questões burocráticas. a serem resolvidas. E não é só a questão da eleição antecipada que o congresso está discutindo, ele está discutindo inclusive mudanças na sua própria composição, com o retorno de um congresso bicameral, por exemplo. Esse tipo de mudança pode ajudar um pouco o Peru a se tornar um pouquinho mais governável? Como eu disse, a queixa da população contra o congresso peruano é antiga, é mal visto, é tido como corrupto fisiológico. Nesse sentido, o plenário tem discutido algumas reformas políticas eleitorais, como justamente esse retorno de um sistema bicameral, ou seja, ter cabelo dos deputados e senado, por exemplo, como tem o Brasil, né? Só que a esquerda tem exercito uma forte oposição nesse retorno. Eles estão tentando passar outras reformas, mas não essa. Uma primeira mudança foi aprovada em julho de 2022, com 71 votos a favor, mas ela não conseguiu reunir condições para uma segunda votação, né? E, como a gente já comentou, o congresso não tem muito interesse nem ânimo em mudar as regras que hoje favorecem muito o congresso para que ele continue é porque basicamente é o congresso que manda no Peru, na verdade, manda os desmandos do Peru, né? Que o Peru é praticamente ingovernável. Mas o congresso detém muito poder, ele pode destituir muito facilmente um presidente, ele não precisa de um processo complexo que dura às vezes meses como aqui no Brasil. Lá eles alegam que ele não tem mais caráter moral para governar e aí está destituído o impeachment e tem que se trazer uma nova eleição. O parlamento peruano aprovou a remoção de Vizcarra por incapacidade moral permanente. Ele está sendo investigado pela acusação de suborno de 600 mil dólares por obras públicas na época que ele era governador. Isso foi entre 2011 e 2014. 2014. É difícil dizer, eu acho que sim, trazer de volta o sistema bicameral é um começo para melhorar a governabilidade no Peru, mas acho que a reforma política necessária é mais profunda do que apenas isso. o impacto dessa crise sobre o país como um todo, porque o Peru é um país que sobrevive muito do turismo. Já tivemos casos de turistas presos em Machu Picchu não conseguindo voltar para casa, vários alertas de outros países para que os viajantes não vão ao Peru, viagens canceladas. Qual o impacto geral dessa crise tão prolongada no Peru? A Associação de Hotéis e Restaurantes do Peru tinha emitido uma estimativa de que cerca de 3,5 milhões de turistas visitariam o país esse ano num movimento muito importante de recuperação do setor de turismo pós-pandemia. Só que desde que os protestos começaram, cerca de 50% a 60% das reservas de viagem só no primeiro semestre já foram canceladas segundo o próprio ministro do Comércio Exterior e do Turismo do país. O próprio Itamaraty aqui no Brasil emitiu uma nota semana passada pedindo que os brasileiros considerem adiar as viagens até que as manifestações se acalmem, que a violência cesse. No fim do ano os manifestantes deram uma acalmada com a chegada do Natal e das festas de Ano Novo e isso gerou uma certa expectativa de que talvez desse para recuperar essa perda do turismo e que tudo ia se acalmar. Só que logo que entrou em janeiro eles já voltaram com mais força ainda do que estavam em dezembro. Tanto que foi logo foi semana passada enfim, alguns dias atrás foi justamente quando aconteceu o Massacre Impulno que foi o ápice até agora desses confrontos com 18 mortes e uma única madrugada. Nesse cenário a Câmara de Comércio de Lima chegou até a projetar uma perda de 0,2 pontos percentuais no crescimento da economia peruana para 2022. Um cenário que pode ser ainda pior em 2023 caso esses protestos não cessem, não seja controlado. Que a política não tome o rumo no Peru o quanto antes. E mais uma vez as manifestações elas se concentram no sul do país e é importante lembrar que o sul do país é onde estão as áreas importantes de mineração e agronegócio que são algumas das bases da economia do Peru junto com o turismo por exemplo o que pode aprofundar ainda mais os impactos econômicos no país. É algo até caricato assim, eu assistindo o discurso dele parecia assim coisa de filme querendo retratar uma república bananeira ali nos anos 70 que coisa e sem apoio nenhum. Thaís, eu queria falar um pouco do personagem principal dessa crise que é o Pedro Castilho ele foi eleito em 2021 deixou o poder no final do ano passado ele tem alguma influência sobre os manifestantes na rua? O Castilho é uma figura curiosa no Peru ele foi detido preventivamente no dia 7 de dezembro depois que ele tentou fechar o congresso e depois ele teve de fato essa prisão preventiva ratificada ele vai ficar por 18 meses até segunda ordem preso e a prisão dele imediatamente desencadeou esses processos maciços na rua especialmente no sul como eu já falei porque essa é a região dele ele era um líder sindical ele tem uma boa penetração nesse setor campesino do Peru que é bem concentrado na região sul e quando ele venceu as eleições em 2021 ele venceu com essa promessa de mudança no país existe uma uma reclamação histórica desses grupos campesinos de que os ex-presidentes do Peru eles privilegiaram as elites da capital e dos grandes centros e deixaram o interior de lado tanto que são áreas mais empobrecidas de fato então quando o Castile ele assume na figura desse líder sindical professor primário eles enxergaram nele uma figura de mudança alguém que finalmente ouviria as demandas dessa população não foi exatamente o que aconteceu porque no um ano e quatro a cinco meses dele de governo ele não conseguiu implementar muitas coisas ele sofreu grande grande oposição do congresso ele enquanto um presidente de esquerda e um congresso dominado pela direita ele não conseguiu avançar muito nessas nessas mudanças mas ele ele fala bem com esse setor que é um setor importante é um grupo importante no país e por isso a prisão dele causou tanta comoção ele está preso ele não praticamente incomunicável ele não tem dado declarações mas a figura dele por si só já tem regimentado essas multidões que exigem que ele seja inclusive uma das demandas do começo do início dos protestos era a libertação imediata dele não se tem falado tanto disso mas mas ainda é o grande mote mas aí há que se ver agora o quanto ele ainda é o centro desses protestos ou se já extrapolou se agora é mais uma questão estrutural e não só centrada na figura de um ex-presidente o Taís desde o fim do mandato do Alantumala em julho de 2016 o Peru teve seis presidentes diferentes e nada indica que haja uma liderança capaz de unificar diante dos protestos que a gente está assistindo você já usou essa expressão mas dá para dizer realmente que o Peru é praticamente ingovernável não tem uma luz no fim desse túnel eu acho que essa é uma daquelas questões de um milhão de dólares da política peruana o que precisa ser feito para um presidente conseguir governar de fato em seis anos o Peru teve cinco presidentes quando a a Dina Boluarte assumiu em dezembro ela foi a sexta presidente nesses cinco anos e o Pedro Castilho quando foi destituído ele passou a ser o sétimo ex-presidente acusado de corrupção então é importante a gente lembrar que quando ele foi eleito também ele venceu o primeiro turno com só 19% ele venceu não ele passou no primeiro turno apenas com 19% dos votos e ele se elegeu no segundo com 50,125% assim o mínimo do mínimo foi uma contagem que se estendeu por dias e dias e até repetiu de alguns outros anos contagens similares que foram decididas poucos milhares de votos sim e o governo curtíssimo dele de um ano um ano e quase cinco meses ele também foi marcado por diversas crises embates com o legislativo dominado por essa por uma oposição conservadora que o Castilho vivia acusando inclusive de golpismo e o mesmo já tinha acontecido com o ex-presidente Martim Viscarra em 2020 ele enfrentou dois processos de impeachment em menos de dois meses e aí faltando pouco mais de oito meses para acabar o mandato ele foi destituído e a mesma coisa tinha acontecido com o Paulo Pedro Cucins que o PPK que é o antecessor do escarretor você vê que assim é uma novela que ela se repete ela se repete se repete se repete em 2018 PPK acabou sendo obrigado a renunciar para escapar da cassação estava envolvido no escândalo do Odebrecht um desdobramento da Lava Jato no Brasil e acho que assim dois fatores que contribuem para essa instabilidade no Peru é o fato do país ter um sistema político que ele dá ao Congresso esse direito de destituir o presidente sem muito esforço você pode alegar essa falta de caráter moral para você destruir um presidente não precisa ter um grande escândalo o Congresso é ele que domina é ele que governa de fato no fim das contas e além disso o Congresso peruano ele é extremamente fragmentado como eu já comentei então as legendas elas não tem muita representatividade ou capacidade de organizar coalizões que são estáveis elas são é tudo de momento se desfaz muito fácil o auge da crise inclusive aconteceu em novembro de 2020 quando o Peru chegou a ter três presidentes em uma semana o Viscar ele foi oficialmente instituído por incapacidade moral era esse o argumento que eles usavam e que é uma uma ferramenta legal no Peru essa incapacidade moral né acusado de subornos recebidos quando ele era governador em 2014 né então ele foi destituído aí o presidente do Congresso Manuel Merino ele assumiu como interino ele deveria ficar governando até ele convocar eleições gerais para abril de 2021 só que ele renunciou cinco dias depois de tomar posse porque ele estava pressionado pelas mobilizações populares e pela classe política e aí depois disso o Peru ficou praticamente 24 horas sem nenhum governo sem nenhum presidente chefe de Congresso nada até que o Francisco Sagas que é do partido de centro morado ele foi escolhido como o novo presidente interino com aval do parlamento né mas ele também só durou oito meses e concluiu o mandato que era do Viscar e em julho o Castilho foi eleito aí nós retomamos essa bola de neve da ingobernabilidade tirando o Fujimori que ele está preso por questões relacionadas aos direitos humanos todos os outros ex-presidentes presos considerados foragidos ou processados tem problemas com a justiça relacionada à corrupção que é um que talvez seja o cerne das também seja um dos pilares dessa crise política se a gente pode dizer assim né sim a corrupção tem sido infelizmente uma marca da política interna peruana com alguns inclusive presos em escândalos relacionados à operação Lava Jato no Peru a corrupção no Peru ela está além do executivo como eu comentei ela está no congresso também um congresso fisiológico e que quando você vai analisar você não consegue enxergar uma solução porque a exemplo do Viscarra que foi inclusive eleito como um presidente independente durante muito tempo ele governou sem partido inclusive justamente por se vender como um presidente que não estava atrelado a nenhum a um lado a nenhum outro a nenhum esquema ele era um presidente que queria implementar as suas reformas enfim de forma independente sem nenhum conchava etc mas ele acabou nas mãos do congresso que se de fato houve ou não houve corrupção num governo estadual dele em 2014 ainda não se sabe mas com o poder o tamanho de poder que o congresso tem o argumento da corrupção ele sempre vem à tona para derrubar um presidente que não esteja alinhado às demandas que o congresso eleito tem naquele momento então é muito fácil essa derrubada lá se você está com a gente você continua governando se você não está tchau vamos trocar por outro Thaís Guimarães muito obrigado Obrigada Thaís um abraço Eu que agradeço pela participação Barine, Carol e até a próxima Esse foi o A Ponto de Hoje o podcast diário da redação do Globo Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias Quer saber mais? Assine o Globo Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais A edição foi de João Guilherme Lacerda Até mais Até mais